Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero atualizar mais informações sobre o Grêmio, mas na verdade eu quero trazer uma opinião minha, sabe? Baseado em tudo que está acontecendo, que aconteceu nas últimas duas semanas no Grêmio, mais a polêmica dos consulados femininos agora, que estourou justamente ontem, no Dia Internacional da Mulher, na semana, no mês da mulher. Sabe, eu chego à conclusão que o Grêmio se auto-sabota. O principal adversário do Grêmio atualmente, internamente, não é mais o Inter, é o próprio Grêmio. É muita situação que pode ser evitada, que pode ser contornada, que deve ser resolvida no âmbito interno, que vaza e vira uma loucura. Mas será que não dá para conduzir as coisas de uma maneira um pouco mais tranquila? Eu quero falar sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo para Marques Pan. Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Pão francês é sinônimo de Marques Pan. Marques Pan é sinônimo de pão francês. Pode perguntar, consulta aí no local que tu faz as tuas compras. Ah, no hipermercado, no mercado de bairro. Pergunta, de onde é o pão que eu estou comprando aqui? Se a resposta for que é da Marques Pan, a qualidade é garantida. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Bora lá. Há poucos dias surgiu a informação de uma cartilha interna lá no CT do Grêmio, que restringia algumas ações e até deixava muito claro de que, a partir daquele momento, era proibido a circulação de alguns funcionários do CT em áreas que tivessem os jogadores. Não pode mais aproximar para tirar foto, não pode mais pedir autógrafo para os caras, os funcionários, que estão no dia a dia com os jogadores. Depois, chegou uma informação de que teve uma reunião marcada com o presidente Alberto Guerra e que o presidente Alberto Guerra se mostrou surpreso quando soube disso. Tipo, ó, pra mim não tinha chego nada ainda. Bom, pode ter partido do CEO do Grêmio, pode ter partido do diretor executivo de futebol do Grêmio, pode, mas o presidente, ele tem que saber, né? Ou então está errado algum procedimento interno do Grêmio. Essas coisas têm que passar pelo presidente. Mas vamos lá. Aí se resolveu, teve uma reunião que foi marcada, o Renato não foi convidado, o Renato chegou lá e foi participar para saber, ouvir da direção do Grêmio o que estava acontecendo e trazer também os anseios e os desejos dos funcionários que trabalham no dia a dia ali com o Renato e todo o grupo de jogadores. E a gente sabe que nisso o Renato sempre é mestre, o Renato sempre, ele defende, ele acolhe muito esses funcionários que trabalham lá. Eu sei, eu já trouxe essa pauta aqui. Só que aí passaram alguns dias e ontem eu comecei a ser marcado num monte de postagem de Instagram. Muita gente, quem tem o meu contato, mandando no meu WhatsApp. Bagel, olha o que está acontecendo, o Grêmio está extinguindo os consulados femininos, justamente no mês de março, que é o mês da mulher, justamente divulgando isso na semana do Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, o que está acontecendo? Isso não pode assim? Aí eu digo, poxa, eu não posso sair simplesmente porque alguém me manda alguma coisa. Eu vou sair distribuindo isso. Eu preciso me informar sobre essas coisas. E aí eu fui buscar alguns detalhes, fui buscar junto ao Grêmio, junto aos consulados para saber o que estava acontecendo. Aí, no lado do Grêmio, você me dizia o seguinte, não, porque isso está no Estatuto do Clube. Mais ou menos assim, estou tentando fazer um resumo, tá? Para não tirar aquela parte mais burocrática da conversa. Não, porque nas cidades tem que ter um... O Estatuto prevê apenas um consulado por cidade. Então não pode ter o consulado do Grêmio e mais o consulado feminino. Então a ideia não é extinguir o consulado feminino e sim unir. Não vai ter consulado masculino nem consulado feminino. Porque anteriormente... Por exemplo, tem lá... Minha cidade, Bagé. Tinha lá, consulado do Grêmio e de Bagé. Aí surgiu o consulado feminino... O consulado feminino ou o consulado das mulheres de Bagé do Grêmio. Então o Grêmio explica isso. E até numa nota oficial que o Grêmio emitiu. Mas vamos lá. Vamos para a prática agora. Para a questão prática. Primeiro, esses consulados, eles não foram criados apenas porque algumas mulheres querem aparecer mais que os homens. Não. Esses consulados foram criados para que as mulheres pudessem, primeiramente, terem voz. Porque... Assim, as últimas eleições, renovações de conselho, apareceu muito nome de mulheres encabeçando as listas. Aí, opinião minha, muito mais para ficar politicamente correto. E muitos só lembravam dessas mulheres justamente no momento da eleição. Olha que legal. A lista da chapa tal tem duas mulheres. Sabe? Então, esses consulados, eles foram criados para que essas mulheres pudessem se organizar e pudessem debater o que que são, o que que era na visão delas, toda a necessidade de algumas mudanças, de algumas facilitações. E os consulados são fundamentais porque eles mantêm viva essa paixão mesmo com a distância física do estádio e do clube do coração. Imagina, tem consulado espalhado pelo mundo inteiro. Mas beleza. Vamos lá. Vou tentar compreender o lado do Grêmio. Aí o lado do Grêmio chegou. Não, não pode ter. Então vai ter que ser um só. Não estamos extinguindo os consulados femininos. Estão, né? Mas vamos unificar. Galera, vamos lá. Numa boa, senhor. Numa boa. Quem é que está sabotando o Grêmio? Porque isso é autossabotagem. Isso alguém dentro do Grêmio tem que entender minimamente. Minimamente. Cara, não é o momento para mexer nisso. Vamos debater um pouco mais. Vamos levar isso mais adiante. O Grêmio está, neste momento, com uma série de microcrisis que são criadas pelo próprio Grêmio. É polêmica atrás de polêmica. Uma hora estoura o maquia. São os pequenos incêndios. Então, neste momento, fazer a unificação, que é a palavra do Grêmio, ou extinguir, terminar com os consulados femininos, que é a realidade, na prática, o que está acontecendo, pelo menos deveria ser melhor, melhor, melhor debatido. E se fosse tomada essa decisão, essa decisão não pode acontecer justamente no mês da mulher. Parece que é uma coisa de caso pensado para repercutir de forma negativa. E é irritante isso. O Grêmio está se autossabotando. O Grêmio já tem suas crises para resolver dentro de campo. Últimos dois grenais nós perdemos. Nós não conseguimos anunciar contratações de maior peso como imaginávamos agora nos últimos dias. Os caras lá do outro lado estão fazendo. É natural que tenha essa comparação. Então, é só parar para pensar. Não é o momento de arrumar problema com os próprios torcedores, porque os consulados são torcedores do Grêmio, que não ganham dinheiro para fazer isso, estão fazendo porque gostam. Então, é só pensar um pouquinho. Alguém precisa virar um gestor de crises no Grêmio, porque toda semana tem uma nova. O Grêmio está se autossabotando. Mas eu quero saber o que você pensa. Se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco! E aí Obrigado.